Eu sou mãe, não tenho rima, pois não há comparação, em sua vida nos ensina, ser mãe é coração, ser mãe é ser esquecida pelo filho a quem deu a luz, ser mãe é ser uma perdida, mas chamar-se o filho de Jesus, ser mãe é ter se esquecido da beleza que já perdeu, ser mãe é sentir um membro partido, ou lembrar do filho que já morreu, ser mãe é vela, pranto, é dor, ser mãe é sentir a força que conduz, a esperança de dar ao filho amor, ser mãe é chorar, ao pé da cruz, podem me chamar do que quiser, pois sou mãe, sou avó, sou tia, mas se preferirem, me chamem mulher, ou simplesmente Maria. Feliz dia, feliz dia para todas as minhas amigas mães do meu Face, que todas passamos um dia feliz, apesar de desejarmos que todos os dias o sejam, mas não é bem assim, mas é essa a grande magia linda da vida, este poema do nosso cantor aqui, o Rick Jones, e ele gravou, e disse, Nanda, grava, grava, eu quero ver você gravando o meu poema, e aí, eu escolhi esse poema, eu gosto muito dele, das coisas que ele faz, ele também está homenageando as mães com esse poema, então para vocês, muitas alegrias, muita paz principalmente, e fiquem com a benção de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.